Música Quando eu partir não quero grito nem choro É que eu não quero que a tristeza vá comigo Peguei na gaita que pra mim vale o tesou E vou tocando até meu beiradeiro abrigo Peguei na gaita que pra mim vale o tesou E vou tocando até meu beiradeiro abrigo Naturalmente que ao chegar no cemitério O porteiro não vai deixar pra tocando Até ali já fizeram como eu quero A gaita grande pode continuar rezendo Até ali já fizeram como eu quero A gaita grande pode continuar rezendo Música A minha gaita quero beijar como herança A um dos filhos que te dar a vocação O que eu não quero é lá na mão de criança Andar rolando o peito ao banco pelo chão O que eu não quero é lá na mão de criança Andar rolando o peito ao banco pelo chão A minha gaita grande pode começar o peito ao banco pelo chão E quando ela vem sem recordar Se for ventura ela arranjar outro marido A minha gaita não é pra deixar tocar Se for ventura ela arranjar outro marido A minha gaita não é pra deixar tocar E não é ciúme, não é intriga e não é nada E quando importa depois que eu tenha morrido Tudo o que eu quero é com o malvado Nunca diga E quem com a gaita é a mulher do falecido Tudo o que eu quero é com o malvado Nunca diga E quem com a gaita é a mulher do falecido A terra é repopada A sessiação da sessiação E a trosa panorizada Quando a rocava a gaita A viúva tava pronta E o índio puxava a ponta Numa ranchera calteada Eu sou dos quebra, gosto de demultimento São dos dados de porcento Me agradar com as necadinhas Lembrança boa, são do tempo Dei a volta e canta, tem a nossa Chote no meio da gorilada Nesta sexta-feira, são de surpresa No passado, nem venha só tinha Entrado e o povo se reunia Passava a tarde dançando Que se tocava e o fantango só parava Depois que a noite descia Vamo, moçada, que o fantango Tá animado, quero ver quem é que Dança nesse chote apigurado Vamo, moçada, que o fantango Tá animado, quero ver essa gorilada Dança bem arrojado Vamo, moçada, que o fantango Tá animado, quero ver você Dança bem arrojado Vamo, moçada, que o fantango Tá animado, quero ver essa gorilada Dança bem arrojado Dança bem arrojado Vamo, moçada, que o fantango Tá animado, moçada, que o fantango Tá animado, moçada, que o fantango Eu toco o chate que é coisa do mar que existe E alegra quem está triste quando faz o sarandilho E o mestre sala vai berrando Quem encontra dois pro lado e dois pro outro Uma notinha no ver Força de história de baile eu te escutei A dois exemplos guardei Hoje que a cela eu trouxe Quem não recorda daquele banho sanoso Quando o bumbum rebotou o barbele abarca a minha cruz Vamos, moçada, que o pandejo tá animado Quero ver o aziz, dança bem a loja Vamos, moçada, que o pandejo tá animado Quero ver a seguridade, dança bem a loja Quando o nascida A loja é o padre com a luz Aquele herói de surpresa do passado Ninguém só tinha errado E o bumbum se lembrou Passava a tarde dançando Que se tocava e o pandejo só contava O que que paria a bondinha Vamos, moçada, que o pandejo tá animado Quero ver quem é que dança nesse chote amigurado Vamos, moçada, que o pandejo tá animado Quero ver quem é que dança nesse chote amigurado Quero ver quem é que dança nesse chote amigurado Quero ver quem é que dança nesse chote amigurado Ao meio-dia eu juras que foi um colosso Toquei o chote pra saudar a curisão Com o emprego e o cantar prenda bonita No meio delas minha antiga namorada Além da carne, uma santona só chorava Deu um padego e eu já me misturei O santoneiro era o abelarbertusse Por ser dos bons tirei a prenda e nascer O santoneiro era o civitane Por ser dos bons tirei a prenda e nascer Entrou uma noite e o pandejo se animou Como foi lindo aquele divertimento A minha antiga namorada tava bela Chamou seu pai e eu marquei o casamento Passei por lá uma semana e me casei Eu fiquei com seu Mário Rosensky E despedida a garuchada e retornei Eu vim usando e ela veio no tordil E despedida a garuchada e retornei Eu vim usando e ela veio no tordil Aquela garuchinha que me abandonou Ficou arrependido e quer voltar pra trás Mas eu sou um gaúcho de opinião Mandei dizer pra ela, não te quero mais Mas eu sou um gaúcho de opinião Mandei dizer pra ela, não te quero mais Seu Luiz Moraes Quando eu queria ela, ela não me quis Agora que eu não quero, não me deixo em paz Mandei dizer pra ela, esqueci o passar E eu não esqueci, não te quero mais Mandei dizer pra ela, esqueci o passar E eu não esqueci, não te quero mais Mas calarista é gaúchinha Aqui é a porta Ela até me promessa pra casar comigo Mas vamos até a porta, isto pra mim não vai Não posso assentar a quem me desprezou Adeus gaúchinha, não te quero mais Não posso assentar a quem me desprezou Adeus gaúchinha, não te quero mais Ah, é a resposta da gaúchinha Aquela gaúchinha se arrependeu E hoje passe tudo pra voltar atrás Mas eu estou decidido e quero que volte E quero porque ainda te amo demais E eu estou decidido Mas quero que volte E quero porque ainda te amo demais Ela mandou uma carta pedindo perdão Diz que não consegue mais viver em paz E eu estou consultando o meu coração Eu acho que ainda te amo demais E eu estou consultando o meu coração E eu acho que ainda te amo demais Vou me dizer uma coisa e você é bem sincero Eu estou vivendo horas infernais Já estou decidido e quero que volte E eu quero porque ainda te amo demais Já estou decidido e quero que volte E eu quero porque ainda te amo demais 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal É muito pouco pra nós Mas o barril deixou Cinco seis, sete, oito, nove, dez Choque, choque, choque Como um barril deixou ser Chalá, lá, 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 lá Flores, barril, fechote Chalá, lá, 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 lá Vemos barril, fechote Vamos agora tomar Quatro barril, fechote 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 10 10 10 10 10 10